e muito bem vamos falar do Bitcoin aí que ontem teve um acontecimento interessante a situação agora tá um pouco alarmante porque o vídeo está demorando para processar aqui no canal tá tendo uma estabilidade aí no na plataforma do YouTube mas eu já vou publicando aqui né não sei que horas vai entrar no ar aí para vocês de imediato se já tá resolvido ou não Bitcoin se aproximou da região dos 30 mil dólares e muita gente ainda continua com inspirando inspirando sim agora Bitcoin vai a 10 mil dólares eu tô falando que muita gente se aproveita dessa aventura para poder te enganar para poder fazer você desacreditar à medida que a rapaziada ver que o preço tá caindo lá embaixo compra mais né porque tem gente aí grandes empresários que ficam falando isso aqui é o bolso deles né então eles ficam falando ó Bitcoin vai falir vende vende rapaziada vende que vai falir aí Bitcoin cai uns 1.000 1.200 cai 1.600 1.500 dólares eles vão lá compra daqui a pouco Bitcoin sobe de novo eles vão lá e vende né uma estratégia muito adotada aí então toma cuidado não desacredita que a gente fortaleça sua mente né bom o que o Bitcoin tá mostrando aqui ida tá Bitcoin fez ali uma aproximação em uma nova região é ontem e chamou atenção era noite aí quando Bitcoin resolveu testar a região dos 29.000 dólares né isso aí fez a galera ficar realmente louca né fiz ela opa vai chegar em 30 vai chegar para você ver né vai chegar mês 4 vai voltar no 30 vamos ver quando que o Bitcoin saiu da região dos uns 30.000 dólares né só para gente ver como é que as coisas faz sentido esse gráfico aqui tá um pouco cansado mas dá para a gente ver mesmo assim né aqui 39 39 38 34 então nesse processo aqui de 29 foi mês 5 bom então mês 4 para mês 5 Bitcoin evidentemente vai querer recuperar aí essa queda dessa região né Bitcoin que em 30 30 não em um ano aí tá registrando uma queda já há um pouco né quase aproximadamente ali abaixo de 30 mil dólares vamos ver essa matéria aqui só para gente correr esse assunto aí não perder o swing lembrando que eu deixarei disponível para você comentário fixado na descrição as liquidações no mercado de uma criptomoeda né as vendas ocorre quando as posições dos traders são fechados geralmente como resultado de chamada de margem ou ordem do stop loss né sendo acionada né o loja da rapaziada programado né a saída um alto volume aí de liquidação pode levar um aumento no volume tá pois um grande número das duas posições é fechado e ativos são vendidos é isso aí é um bem básico né momento da redação o Bitcoin está sendo negociada 28,6 vimos ali que tá em 20 tá por aí 28,3 a vírgula 6,8 né tendo ganho aí de sete nas últimas 48 apesar desse aumento ativo digital ainda não atingiu aí a sua alta local de 29,3 bom quando a gente vem aqui na só dá um like aqui porque né sabe quando a gente vem aqui a conjeco deixa eu ver se consigo achar aqui e a gente vem descendo observando os anúncios é que é certo aqui guru né você vê que 13 horas atrás o Bitcoin testou a região dos 29 mil dólares e só foi um aviso em tempo sim a você tá pensando o que só foi um aviso porque depois vai chegar aí de novo passando a galera pensa que é uma alta absurda indo embora e a vida continua não não é assim aí vai um pouquinho já faz aquela testada dá um beijinho na boca dá uma namorada depois desce aí desce tal mas não vou lá de fazendo aí já vai já passa um pouquinho e desce aí o povo agora faliu faliu aí depois vai mais distante ainda e assim vai indo conquistando território pouco a pouco tá aqui ó no ano aí 38 por cento de queda mais em 60 dias adiante já vem trabalhando seu lado positivo mostrando sim todos os aspectos aí que a gente precisa observar para ter a conclusão que esse ano é um mercado de touro de alta é isso para finalizar aqui um abraço para Toledo aqui o Luciano lendário muito obrigado pelo seu comentário aí tá obrigado é isso comentário dos senhores é sempre bem-vindo aí eu espero que vocês comentem os próximos vídeos e Obrigado.